Olá, mais uma vez aqui com vocês, né? Como disse no último vídeo, vou trazer essa florzinha, que eu já tenho até uma no canal bem parecida com essa, né? Mas, me pediram pra fazer, então, vou fazer ela, tá bom? Olha, ela é bem fácil, quem tá iniciando agora vai conseguir fazer ela tranquilo. E vou dar uma palhinha pra você também, como eu faço o meio. Aqui no canal, eu tenho um vídeo também mostrando eu fazendo só o meio, se você quiser procurar ele, vou deixar na descrição aqui do vídeo, se você quiser dar uma olhada também. Essas miçangas rosas, gente, não tem mais pra comprar, infelizmente, né? Essas que eu ainda tô usando, é umas que eu ganhei, tá? De uma amiga, e ó, eu só tenho isso aqui, ó. Então, não tem elas pra comprar em lugar algum, que nós já procuramos. A minha amiga também, nem vou falar o nome dela, porque senão vocês vão atrás dela querendo e ela também não tem mais. Mas, muito obrigada você que me deu essas miçangas, tá? Agradeço muito, fiz muita coisa com ela, coisas que ficaram lindas. Bom, então, vamos lá. O que você vai precisar? Miçanga preta, uma miçanga da cor que você quiser pra fazer a flor e miçanga verde. Você vai precisar de uma sandália, né? Eu uso havaianos, mas você pode fazer com qualquer uma aí que você... É... Que você gostar de fazer, ou tiver, né? Uma linha, vou usar a 0,25 hoje, e a minha agulha é a 0,9. Ela tá tortinha assim, é de tanto eu costurar, tá? Mas ela é normal. E a 0,9. Então, vamos lá. Eu dei um nó aqui na ponta. E se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a Rose, tá? Meu nome é Rose. É... Se inscreva no canal, tá? Pra você estar vendo aquilo que a gente já tem postado e aquilo que a gente ainda vai postar. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo meu meio. Então, vou colocar aqui. Ó. Pera aí que eu vou pegar o meu alicate. Pega esse alicate aí também. Aqui no meio é bem duro de colocar a agulha, olha. E eu machuco meus dedos tudinho. Fazendo sem o alicate. Pronto. Coloquei aqui. Eu vou te mostrar a forma que eu faço. Se você tiver uma outra forma, você faz. Se você já sabe o meio, dá um... Passa o vídeo um pouquinho pra frente, ó. Eu vou subir aqui, ó. A agulha bem no meinho, ó. Avança aí um pouquinho o vídeo pra você ver a florzinha, tá bom? Então, vamos lá. Ó, geralmente, as meninas colocam sete miçangas aqui no meio. Sete a oito miçangas. Mas, como as miçangas pretas, eu sei que todo mundo tá sentindo essa diferença. Tá vindo menor. Eu provavelmente vou colocar mais miçangas aqui no meio, tá? Ó. Três, seis, nove. Eu vou colocar dez. Porque as miçangas, elas estão vindo menor. Mas, se ela tiver do tamanho da nove barra zero, você pode colocar só sete ou oito. Olha, eu costurei bem aqui no meio, bem no início. Vou vir aqui bem do ladinho, ó. Tá vendo esse primeiro risquinho? Tô pondo bem antes dele. Tem gente que faz isso aqui que eu tô fazendo, é, antes de colocar a parte do meio, faz as laterais. Eu também faço assim, tá? Se você quiser fazer essas partezinhas aqui primeiro, depois colocar esse do meio, também pode. Ó. Você vai vir aqui bem na frente. Tá vendo o tanto que as miçangas estão vindo menores? Olha só. Eu coloquei sete e ainda ficou uma falhazinha. Nesse caso aqui, a gente pode colocar mais uma miçanga, tá? Eu vou colocar mais uma. Mas, se você não quiser, pode colocar só sete. Eu venho aqui, ó. E vou costurar. Vou voltar costurando a parte de dentro, ó. Volto aqui, ó. A minha, eu costurei aqui, ó. Nesse risquinho, né? Eu vou tentar costurar aqui, ó. Bem pertinho do outro risquinho. Porque eu costurei, veio, a costura deu bem no risquinho, né? Então, eu vou tentar costurar aqui, ó. Bem no meinho do risquinho. Pronto. Agora, nós vamos colocar seis miçangas. Eu vou medir aqui pra ver se não vai precisar eu colocar mais. Mas, se for jablonex 9 barra 0. E ela vim 9 barra 0, porque ela não tá vindo 9 barra 0, tá? No pacote tá escrito 9 barra 0. Mas, elas estão vindo quase do tamanho da 11 barra 0. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer a costura bem aqui, ó. Bem pertinho da outra costura, entre uma carreirinha e outra. Puxei. Vou voltar aqui por baixo, ó. Sempre o meio, vocês façam com o alicate. Pode ser qualquer alicate. Olha, eu tô usando esse aqui, ó. Do bico redondo, só pra puxar. Qualquer alicate que você tiver, ele funciona aí pra você, tá? Então, agora... Seria cinco, tá? Mas, como eu tô aumentando, vocês vão ver que eu tô pondo seis. Vou vir aqui, ó. E vou costurar. Vou vir aqui, bem próximo aqui, ó. Entre um risquinho e outro. Mas, nada te impede de fazer da forma que você sabe aí, tá? Faça o meio da forma que você aprendeu. Tem gente que faz bem diferente disso aqui. E vou vir aqui dentro de novo, ó. E vou fazer a costura. A próxima sandália que eu fizer, eu vou fazer sem esse... Essa carreirinha que eu coloquei aqui no meio, pra vocês verem direitinho, tá? Pronto. Fechei. E o outro lado é a mesma coisa, tá bom? O outro lado, você vai vir aqui, colocar a primeira e vai diminuindo, 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 até você chegar aqui. Bom. Se não deu pra entender, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu faço os dois lados, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Entre uma carreirinha e outra. Ou, quer dizer, entre um risquinho e outro, ó. E vou fazer... Vou colocar uma, duas, três... Quatro... Eu, nesse caso, eu vou colocar oito, tá? Mas, lembra aí sempre, quando eu falar sete, oito, você lembra que eu tô aumentando uma aqui. Porque as minhas miçangas estão menores, infelizmente. Então, vamos lá. E aqui, a gente tá um pouco em falta de miçangas também. Mas, nesse caso, coube a sete. Então, eu vou tirar uma. Eu vou fazer três carreirinhas pretas, tá? Ó, essa é a primeira. Depois que você fez o meio, na que eu fiz, que eu mostrei pra você aqui no início, eu coloquei três carreirinhas pretas. Então, uma. Tô costurando já aqui a segunda. Sempre lembrar de subir a agulha de volta pra cima, ó. Se não sai errado, tá? E mais uma. Fim dando a terceira. Então, coloquei três carreirinhas pretas. Vou subir novamente a agulha pra cima, ó. Olha bem a distância aqui, pra não ficar nem muito longe, nem muito perto. Se ficar longe, fica o buraco. Se ficar perto, fica um trabalho embolado. Então, vamos tentar fazer direitinho. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa flor. Então, nós vamos colocar três miçangas pretas, uma miçanga, no meu caso, rosa. Ou a cor que você desejar. Três pretas, uma rosa e três pretas. Venho aqui, ó, e costuro. Ó, a distância. Eu costuro entre um risquinho e outro, que eu acho que fica um... Um tamanho bom. Volto novamente aqui, ó, minha agulha. Coloco duas miçangas pretas, três miçangas rosas e duas miçangas pretas. Venho do outro lado. Gente, eu não sei se eu falei aqui no início, que a Esté que fez, tá? A Esté Oliveira que... Acho que criou, foi isso mesmo. A Esté criou o gráfico. Ela pega muitos gráficos, né, de ponto cruz e faz coisas, assim, sensacionais. E a gente vai e pega tudo dela. Obrigada, tá, Esté? Uma preta, duas rosas e eu esqueci também da branca. Deixa eu pegar aqui, porque tem um miolinho, né? Você vai precisar de uma miçanga de outra cor. No meu caso, eu escolhi essa branca perolada. Não sei se dá pra ver aí que ela é perolada. Ela é muito bonitinha. Coloco uma branca, depois duas rosas e mais uma preta. Ó. Vou costurar. Eu vou subir aqui novamente, ó. Eu já tô formando a minha florzinha. Agora, nós vamos já fechar aqui embaixo. Vou colocar uma preta. Uma, duas, três, quatro, cinco rosas e mais uma preta. Uma preta, cinco rosas e uma preta. Vou costurar aqui. Vou subir novamente. Subi muito. É complicado eu olhar e gravar ao mesmo tempo, mas vamos lá. Agora, você vai colocar uma verde. Deixa eu pegar as minhas miçangas verdes e colocar aqui pra ficar mais fácil. Deixa eu tirar meu alicate daqui. Uma verde. Uma preta. Três rosas. Já mostro pra você. Uma preta e uma verde. Vou te mostrar pra ficar fácil pra você, ó. Uma verde, uma preta. Três rosas. Uma preta e uma verde. Vou vir aqui e vou costurar aqui, ó. Eu já comecei a fazer as folhas. Venho novamente bem aqui do lado, ó, da verde. Costuro pra cima. Pra quem tá começando agora, tá? Pode tentar, que você vai conseguir. Ver aqui onde é que eu parei. Duas verdes, uma preta, uma rosa, uma preta e duas verdes. Aqui, ó, isso que você vai precisar. Então, vamos aqui. Costuro aqui na verdinha. E eu vou puxar. Subo novamente. Agora, eu vou colocar uma preta, duas verdes, uma preta, mais duas verdes e mais uma preta. Vou te mostrar aí também, ó. Olha a situação dos meus dedos. E isso é porque eu sou teimosa e não uso o alicate, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Uso o alicate. Se você sentir dificuldade, usa. Ó. Se tiver difícil de puxar a agulha, usa o alicate. Senão, você vai estragar a sua mão todinha. Próximo passo agora. Vamos colocar três pretas, uma verde e três pretas. Aqui, nós chegamos no meinho pra fazer o galinho aqui pra baixo. Eu vou fazer o galinho pra fora. Mas, você pode fazer ele tanto pra fora, aqui, quanto pra dentro. E também, você pode fazer ele reto, tá? Se você quiser fazer ele reto, você repete mais umas três vezes a mesma coisa que você pôs aqui, ó. Três, um, três. Aí, você faz mais umas três aqui pra baixo, pronto. O galinho reto também tá certo. O galinho pra fora tá certo. O galinho pra dentro também tá certo. Esse, eu vou fazer o galinho pra fora, vindo pra fora. Então, eu vou colocar duas pretas, uma verde e quatro pretas. Venho aqui, ó, e faço a costura. Não desiste na primeira sandália que você for fazer, gente. Não desiste. Fez errado, desmancha, faz de novo. Todo mundo teve que fazer um... Teve isso um dia na vida, que desmontar uma coisa que já fez errado, tenho certeza. Tem coisas que a gente não acerta de primeira. Olha só. Três, cinco pretas, uma verde e uma preta. Eu venho aqui, ó, e costuro. Subo aqui novamente, ó. E vamos fazer aqui o último, pra encerrar a nossa florzinha. Aí, eu vou te dar umas dicas aqui, como você vai terminar. Porque eu tive alguns comentários que me falaram assim, eu não consigo terminar, né, a sandália. Mas você consegue sim. O negócio é que aqui não dá. Ó, vou costurar, tá? Coloquei uma verde e seis pretas. Esqueci de falar aí, ó. Uma verde e seis pretas e costurei. E a minha florzinha está pronta. Aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Pra continuar, eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas toda preta. Só fazer a carreirinha preta, ó. Sobe a sua agulha pra cima. Só pra cima. Essa foi boa. Coloca a sua agulha pra cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Costurei. Pronto. Só isso que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer isso três vezes, tá? Ó. Essa foi a primeira. Eu venho aqui, ó. Subo de novo. E faço mais duas. Pronto. Fiz aqui, ó. Quatro carreirinhas. E agora, eu vou começar tudo de novo aqui. Três pretas, uma rosa, três pretas. Duas pretas, três rosas e duas pretas. E aí, eu vou só seguindo aqui, ó. O que eu fiz aqui em cima. Tá? O que você já fez aí junto comigo. Você vai seguindo aqui. Terminou a florzinha? Quatro carreirinhas pretas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Quatro carreirinhas. Fiz a florzinha. Aqui, eu fiz um galhinho pra fora e um galhinho pra dentro. Mas, você pode fazer tudo pra fora. Ou tudo pra dentro. Ou tudo reto. Isso aí vai por você. Tá? Bom. Terminei aqui embaixo. Faço o meu nó. Fiz o meu arremate aqui embaixo. Eu vou voltar aqui em cima. Ó. Terminei. Eu volto aqui. Faço a mesma coisa. Coloco a minha agulha aqui. Né? Vou com a minha agulha aqui. Ali do outro lado, eu subo ela de volta pra cá. E faço aqui, ó. O meio. E faço a minha florzinha de cá novamente. Tá? Eu sei que você vai dar conta. Sei mesmo. Pode tentar que você vai conseguir. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da florzinha. Tá? É mais um desenho. Logo que eu tiver... É... Com um pouco mais de tempo aqui. Eu posso até gravar uma sandália inteira pra vocês. Vai ficar muito longa. Mas... A ideia aqui é te ensinar a fazer esse desenho. Tá bom? Muito obrigada por você que tá aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.